Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Na aula de hoje, a gente vai abordar o assunto Previdência Complementar. Previdência Complementar é um assunto muito importante, principalmente para nós, para nossas gerações futuras. Então, a gente vai comentar o assunto Previdência Complementar. Tem que fazer uma contextualização um pouco maior e depois nós vamos para os tópicos específicos de Previdência Complementar. Já vou fazer uma ressalva para você. Somente essa aula não vai ser suficiente. Por quê? Porque nessa aula, nós não iremos comentar os planos de Previdência, principalmente os planos de Previdência Aberta, que é o VGBL e o PGBL. É o PGBL e o VGBL. Esses dois assuntos nós iremos abordar na próxima aula. Ou seja, essa aula é uma noção gerais para você entender, para você ter uma visão sistêmica. Quando o aluno tem uma visão sistêmica, ele consegue compreender melhor o assunto e, consequentemente, consegue fixar melhor o assunto. Então, vem comigo Previdência Complementar. Vamos lá, uma visão geral para vocês, inicialmente. Quando a gente fala em Previdência, nós temos vários tipos de Previdência. Nós temos três tipos de Previdência. Você tem que saber quais são esses tipos, porque o examinador pode colocar no comando da questão para tentar confundir você. Por que isso? Porque eu quero localizar e focar exatamente dentro desse campo gigantesco que é Previdência, aquilo que nós vamos estudar. Então, primeiro, nós temos o primeiro tipo de Previdência, o primeiro regime. Nós temos três regimes de Previdência. O primeiro é o chamado regime geral de Previdência Social. O famoso RGPS. O RGPS é o INSS e ele é gerenciado, ele está sob tutela e responsabilidade do INSS do Ministério da Previdência Social. Então, primeiro, é o regime geral. Esse regime geral são para aqueles trabalhadores que têm um vínculo empregatício da nossa queridíssima CLT. Então, regime geral. Então, temos o regime geral e nós temos o que? O regime que é chamado regime próprio. Professor, esse regime próprio, que é o RPPS, é para aquelas pessoas que têm um vínculo de emprego, empregatício, chamados estatutário. 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 Professor, quem são esses caras aqui? Esses caras que são os servidores públicos federais. Está certo? Aqui faltou a União também. Faltou a União, federais, os servidores públicos estaduais, os municipais, todos aqueles que têm um estatuto. Por exemplo, no caso da União, são aqueles servidores que são regidos pela lei 1812, de 1990. E cada estado tem um estatuto. Então, temos o regime geral para as empresas do setor produtivo, a CLT. Falou em CLT, é o regime geral. Falou em estatuto, o estatutário vai ser o regime próprio. Então, essa aqui. E aí, professor, o que acontece? Acontece que, ao longo dos anos, esses dois regimes têm, tendo sérias dificuldades, sérias dificuldades financeiras para o recebimento e o pagamento dos benefícios. Ou seja, esses dois regimes, ao longo do tempo, passaram a ter grandes dificuldades financeiras. Nesse sentido, surgiu o terceiro tipo, que é o previdência complementar. O nome já diz. Previdência complementar vai estar atuando na deficiência e no cumprimento dos dois planos. E o nosso estudo está aqui. Previdência complementar. Previdência complementar é o nosso estudo. Mas você tem que entender que não existe submetimento complementar. Professor, por quê? Vamos colocar aqui o regime geral. Professor, o regime geral de previdência social tem um limite de teto. Um limite de teto. Só que hoje, a minha remuneração é acima desse limite de teto. E, ao longo do tempo, esse limite de teto não é corrigido proporcionalmente vinculado ao aumento do salário mínimo. Você vai perdendo o quê? Poder de compra. Você vai perdendo poder aquisitivo sobre o seu benefício. Então, para se proteger em relação a isso, as pessoas estão buscando essa alternativa que é a previdência complementar. E, claro, que o sistema financeiro nacional e se a previdência complementar faz parte aqui do sistema financeiro nacional, nós estamos atuando em relação a esse assunto aqui. Ok. E aí, professor? Então, nós vamos falar sobre previdência complementar. Ok. Ah, professor, até agora não aprendi nada. Beleza. Mas olha só o que você vai aprender agora. Dentro da previdência complementar, questão de prova, você tem que saber que nós temos dois tipos de previdência. Nós temos um tipo que é considerada previdência aberta e nós temos um tipo que é chamada de previdência fechada. Professor, previdência aberta. É o Brasil breve da vida aí. Bradesco breve. Entendeu? Nós temos aí vários planos. Cada banco conglomerado desse gigantesco que nós temos aí financeiro tem seu respectivo plano de previdência. Então, você é trabalhador, está certo, de uma empresa, você tem sua remuneração, você já está preocupado com a sua aposentadoria, com o seu benefício daqui a 10, 15, 20 anos. Você não acredita no sistema, porque os dois sistemas que eu apresentei, tanto o regime geral quanto o regime próprio, estão cobalhidos, estão cobalhidos, diversas reformas da previdência ao longo dos anos e, com certeza, muitas outras virão para os próximos anos. Você fala, eu vou me proteger, eu vou fazer um plano de previdência. E o previdência aberto, você chega lá e você contrata individualmente. Bacana. Então, nós temos o previdência aberta, é um tipo de previdência complementar. A previdência aberta está sob tutela da SUSEP e nós temos a previdência complementar fechada. Aqui na fechada, anotem aqui fundos de pensão. Professor, quais são os dois tipos de previdência aberta que mais temos aqui? É o VG, é o VGBL e o PGBL. PGBL são os dois planos mais conhecidos. E os planos da previdência fechada? Ele é fechada por quê? Porque só um determinado grupo pode adentrar. Só um determinado grupo pode adentrar. Normalmente, empresas estatais e grandes empresas do setor produtivo. Quem, professor? Nós temos aqui os fundos de pensão. Temos aí fundos de pensão da Petrobras, por exemplo, fundos de pensão dos Correios, fundos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica. Nós temos diversos fundos de pensão. Falou em fundos de pensão, automaticamente você tem que vincular que é previdência complementar fechada e está sob responsabilidade da Previc. Quando a gente fala em fundo de pensão, a gente fica até meio cauteloso de falar sobre isso. Porque, infelizmente, nos últimos 14, 15 anos no Brasil, nos últimos 14, 15 anos, os fundos de pensão foram assaltados. Foram assaltados aí, complementando as suas reservas técnicas, as suas reservas técnicas para o pagamento dos benefícios futuros. Infelizmente, mas isso não é assunto da aula do professor. Nossa, aqui é previdência complementar, assuntos técnicos. Vem comigo. Por que previdência complementar? E por que, gente? Outra coisa. Por que a previdência complementar está cada vez crescendo mais? É muito simples. Por quê? Porque a previdência normal, tanto o regime geral quanto o regime próprio, não estão conseguindo dar conta. Então, o nome já vi em complementar. A previdência privada é um meio, toda previdência complementar, atenção, é uma previdência privada. É por meio de... A previdência privada é um meio de complementar os benefícios instituídos pela previdência social. Então, está aí. Então, vai o quê? Complementar a sua aposentadoria. Situação atual. Gente, por quê? Como é que funciona hoje a previdência? Por que hoje a previdência complementar é um produto importantíssimo para os bancos? Por que as pessoas estão buscando? Devido ao quê? O caos da situação atual. Hoje, como é que funciona hoje? Hoje nós temos um pacto social, onde o sistema de custeio da previdência social funciona sob o regime de repartição simples, cujas características... Como assim repartição simples? Nós temos praticamente três pessoas. Nós temos as pessoas que pagam, que são os contribuintes, as pessoas que estão na atividade, que estão trabalhando, pagam um percentual sobre a sua remuneração. Esse dinheiro vai para um fundo e este fundo... E esse deveria ter um fundo, e se vai para a conta única do Tesouro, vai para o Tesouro, e esse valor deve ser o quê? Para pagar o quê? Os benefícios daquelas pessoas que já se aposentaram, são os beneficiários. A diferença que sobra ou falta é a responsabilidade do governo. Acontece que hoje em dia o quê? A parte que falta é muito grande. O governo está arcando com esses rombos. Os recursos recolhidos dos contribuintes atuais são destinados a cobrir os gastos dos aposentados de hoje. Então, essa é a ideia simples. Os atuais financiam aqueles que já saíram do sistema e estão recebendo os benefícios. Vem comigo. É um pacto social entre gerações, em que ativos financiam os inativos. É essa a ideia central. Aí nós temos vários problemas que a gente vai apresentar para você. E esse aqui é um sistema adotado com o Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha e Espanha, é esse pacto da Previdência. Os ativos financiam hoje inativos. Só que o que acontece? Acontece o seguinte. Um dos motivos que gerou, que gerou, gente, está certo? Um dos motivos que gerou o colapso desse sistema. É o quê? A pirâmide populacional do país, principalmente a brasileira. Então, vem comigo aqui. e quero explicar para vocês, para vocês entenderem o que é a Previdência, a importância da Previdência Complementar. Então, a gente pega o perfil da população brasileira na década de 80. Nós percebemos aqui que a maioria da população aqui era abaixo de 30 anos. Abaixo de 30 anos. Ou seja, essas pessoas aqui, elas estavam o quê? Pagando os benefícios para demais. Mais de 80 anos, que era uma parcela insignificante da nossa sociedade. O que aconteceu? 20 anos depois, já tivemos o quê? Uma mudança significativa. Nós tivemos o quê? Um achatamento aqui, um achatamento da base da pirâmide. E nós tivemos aqui um aumento significativo no topo da pirâmide. O topo da pirâmide são as pessoas que recebem o benefício. E essa parte aqui é as pessoas que pagam. E o topo da pirâmide está aumentando o quê? Está aumentando bastante a longevidade das pessoas no Brasil. Ou seja, em 2020, houve já um equilíbrio. Essa matemática aqui não consegue pagar os benefícios, segundo o governo. Olha só. Ou seja, nós temos que fazer o quê? Várias reformas da Previdência. E as pessoas que estão aqui no setor produtivo, elas falam, puxa, esse sistema aí não vai dar conta. Então, eu tenho o quê? Fazer a minha poupança. eu tenho que me capitalizar. Para quê? Para fazer um complemento de minha poupança, do meu benefício quando eu aposentar. Nesse sentido, o quê? Transformou num grande produto bancário, no sistema financeiro brasileiro. Então, a importância da Previdência complementar na formação de poupança interna. Está desenvolvendo o desenvolvimento econômico do país. Professor, explica para mim esse cara aqui. Explico. Olha só. Previdência é de longo prazo. Dez, vinte, trinta anos. Então, você, hoje, daqui, você vai entrar no mercado agora, você vai se preocupar com a sua Previdência daqui 30, 40 anos. Então, você começa a poupar. Você vai lá, compra um plano de Previdência, começa a pagar todo mês, dá um valorzinho lá, vai aumentando de acordo com a sua renda. E aquele dinheiro, aquele dinheiro vai se formando um capital. E esse capital, ele é muito importante. Por quê? Porque esse dinheiro seu, da sua aposentadoria, tanto Previdência aberta quanto Previdência fechada, ele vai se formar um fundo. E esse fundo, gente, ele não vai ficar parado na poupança. Ele vai ser o quê? Ele vai ser aplicado. Ele tem que ser aplicado para quê? Para ele crescer aplicações financeiras. Ou seja, ele faz o dinheiro girar. Então, hoje, a Previdência complementar, ela tem uma importância significativa na formação da poupança interna. E aí, eu falo para vocês, eu tenho bastante, sou um curioso sobre a economia americana, sobre o povo americano, gosto, e a gente pesquisa um pouco nos Estados Unidos. Por exemplo, nós temos vários fundos de pensão, fundos de pensão de professores, de médicos, de engenheiros, de profissionais liberais, advogados. E esses fundos de pensão, eles têm uma parcela significativa dos ativos na Bolsa de Valores de Nova York, nas principais bolsas do mundo todo. Então, nós temos essa participação, nós temos essa característica, entenderam, gente? Entendeu o que eu estou falando para vocês? Ou seja, além de ser um produto bancário, um produto do sistema financeiro nacional, o fundo de previdência hoje, a previdência complementar hoje, ela tem uma parcela significativa na formação da poupança interna. E essa formação dessa poupança interna, esse dinheiro arrecadado, é claro que ela vai ser aplicado no desenvolvimento econômico do país. Para você produzir essa poupança interna e para ter o desenvolvimento, é claro que nós temos que ter o quê? regras, regras muito claras em relação a isso. E nós temos hoje, eu posso falar para vocês como estudioso da área, nós temos regras bastante confiáveis nesse sistema aqui. Então, o sistema privado complementar o nosso, nós temos duas frentes, nós temos o sistema de aposentadoria fechada e nós temos o sistema de aposentadoria aberta. Essa fechada aqui, porque tem o quê? Ele é um fundo fechado próprio, ou seja, tem uma entidade patrocinadora. Aqui são os famosos fundos de pensão. Professor, exemplos, temos fundo de pensão da Petrobras, temos fundo de pensão dos Correios, da Caixa Econômica e assim por diante, Banco do Brasil. No fundo fechado próprio, o próprio contém uma entidade patrocinadora. Como é que funciona o fundo do Banco do Brasil, por exemplo? Lá tem o fundo de pensão dos funcionários, dos empregados. diz o seguinte, o funcionário recolhe, claro, ele paga a previdência ou o regime geral próprio, não substitui, ele paga o regime geral, o INSS dele normalmente. Aí ele tem uma outra contribuição particular que vai para o fundo e o banco contribui com uma outra parte. Então é patrocinado por uma entidade, normalmente empresas estatais ou grandes empresas. E temos também uma outra modalidade, que é um fundo o quê? multipatrocinado, como tem várias empresas patrocinando isso aí. Professor, qual que vai ser o órgão que vai regulamentar o sistema de aposentadoria fechada? Questão de prova, vai ser a Previc. Vai ser a Previc. Professor, e aberto? Olá, meus amigos, minhas amigas, desculpa interromper os seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até presente data, nós tivemos muitos alunos e centenas de alunos aprovados. E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAConcurso. Tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.